Os candidatos do concurso pediram apoio à Associação dos Cabos e Soldados do Piauí. O resultado final era para ter sido divulgado no dia 23 de setembro. A data foi adiada mais uma vez para o final de outubro. A nossa reivindicação maior é a respeito desse termo de retificação, que no dia 23, do meio de setembro, que era para ter saído o resultado final, e através desse termo de retificação não veio nenhuma nota de esclarecimento por parte do Nucep. E nós, candidatos aprovados, estamos sem nenhuma resposta. Até o próximo ano nós vamos perder em torno de 1.500 homens, e 400 que foram aprovados hoje é em torno de 590 concursados, que já deveriam estar em sala de aula, que já deveriam estar sendo usados pela corporação para trabalhar nesse pleito eleitoral. Então, quem está perdendo isso, senhor presidente da Nucep, é a população piauiense. Ao todo, mais de 30 mil candidatos em todo o estado participaram do concurso, que ofereceu 800 vagas para soldados e oficiais. Há um ano, os classificados estão na expectativa de assumir as funções. Essa vai ser a terceira vez que o resultado final é adiado. A primeira prova do concurso aconteceu em dezembro de 2013, mas foi anulada após a suspeita de fraude. Em fevereiro deste ano, os candidatos participaram novamente de outra prova. Além dessa, também fizeram exames e outros testes. Foram cinco longas etapas. Tem candidatos que tiveram que largar seu serviço. O exame de saúde, pela demanda dos exames ser muito grande, a gente passou uma semana fazendo o exame. Tinha pessoas que estavam trabalhando, mas quando retornaram ao seu serviço, o patrão dispensou. Sem o resultado final, a maioria dos candidatos ficou no prejuízo. Eu gastei em torno de cinco mil reais entre preparatório para o concurso, entre exame de saúde, entre preparador físico para poder fazer o teste físico do concurso. Isso só está tendo ônus para os candidatos. Bônus a gente não está tendo nenhum. Tchau, tchau.